Vamos aprender mais uma série de matemática, agora divisão por 5. Veja como é que é fácil, veja como é que é rápido e facilita para vocês aí na matemática. Eu sou o professor Marcos Toys, do canal Matemática e Estudos MD. Bom, no vídeo. A questão é a seguinte. Eu tenho aqui a primeira questão, 2314 dividido por 5. E aí o que eu vou fazer primeiro? Aqui eu sei que, quando eu vou dividir, eu separo a casinha, 23,5 por 5. 23 tem quantas vezes o número 5? Exatamente 4. 4 vezes 5 é 20, para 23 sobram 3. Desce o 1 agora. Em 31 aparece quantas vezes o número 5? Então vai ser exatamente 6, né? Porque se ele tem 5, vai dar 30, para 31 sobram 1. Desce o 4 agora. 14 tem quantas vezes 4? Tem 2. 2 vezes 5 dá 10. Para 14 são? Sobram quanto? 4. Eu tenho uma escada para descer, boto um 0 aqui e coloco uma vírgula. 4, 3, 4, 3, 5 tem 8. Dá 0. O que você faz? Poxa, isso aqui eu sei fazer. Sabe fazer? Vamos fazer mais rápido? Qual o dobro de 4? Dá 8. Qual o dobro de 1 é 2? Qual o dobro de 3 é 6? Qual o dobro de 2 é 4? Bota uma vírgula no final. Finalizou a questão. Isso aqui é igual a isso aqui. Certo? Então, você não precisa mais dividir. É só dobrar o valor e finalizar. É muito fácil. Está gostando? Deixa o like aí, tá? Vamos lá. Próxima questão. 5 tem quantas vezes o número 5? Tem 1. 1 vezes 5, 5. Para 5 dá 0. Desce o 3. 3 tem quantas vezes 5? Nenhuma. Desce a próxima casa, que é 1. 31 tem quantas vezes 5? Tem 6. 6 vezes 5 é 30. 31 sobra 1. Desce o 4. 14 tem quantas vezes 5? Tem 2. 2 vezes 5 dá 10. Para 14 sobram 4. Desce o 2. 42 tem quantas vezes 5? Tem 8. 8 vezes 5 é 40. Sobra 1, 2. Tem uma alugua para descer? Não. Não tem. Bota a vírgula. 20 dividido por 5 vai dar 4. 4 vezes 5, 20 para 20. Dá 0. Então, vamos ver se dá certo. 4. Dobrou 8. Dobrou 2. Dobrou 6. Dobrou 10. Ligou no final. Não pode esquecer. Aí, dá esse valor aqui. 10.628,4. 10.628,4. É muito fácil, não é não? Agora, se tudo gostou, deixa o like aí, tá? Deixa o comentário também. Próxima questão. Vou pegar aqui essa luzinha aqui agora. 41 tem quantas vezes 5? Tem 8. 8 vezes 5 é 40. Para 41 sobra 1. Desce o 3. 13 tem quantas vezes 5 tem 2. 2 vezes 5 é 10. Para 13 sobram 3. Não tem mais ninguém para descer. Coloca um 0 e uma vírgula no finalzinho. 30 tem quantas vezes 5 tem 6. Ah, mas isso aqui é muito... Não, isso aqui trabalha demais. Não é aqui que não trabalha, não. 8 mais 8 dá 16. Vai 1. 3 mais 3 dá 6. 6 mais 1 dá 7. 1 mais 1 dá 2. 4 mais 4 dá 8. Lá seguinte. Não, isso aliás. É fácil demais. Próxima questão. 6 tem quantas vezes... O 6 tem quantas vezes aqui o número de 5? Tem uma vez só. 1 vezes 5, 5. Para 6 dá 1. 15 tem quantas vezes 5 tem 3. 3 vezes 5 é 15. Para 15, 0. Desce o 4. 4 e quantas vezes 5? nenhuma, zero, desce 1 para cá, 41 tem 4 vezes 5, tem 6, tem 8, né, 40, só está 1, desce 1, 2, 12 tem 4 vezes 5, tem exatamente 2, né, 2 vezes 5, 10 para 12, 2, desce 1, 3, 23 tem 4 vezes 5, tem 4, 4 vezes 5, 20 para 23, só dão 3, não tem mais ninguém vai descer 0,30 tem 4 vezes 5, tem 6, e agora, 6, 4, 2, 8, 10, vai 1, 12 mais 1, 13, dá 1 finalzinho lá, 130, 824, é muito fácil, se gostou deixa o like aí pessoal, compartilha com os amigos de vocês, e se não for inscrito, se inscreva agora, para estar recebendo notificações de vídeos como esses, que vocês ficarão sabendo aí, que ajudarão vocês a se esticar tudo aí, tá bom, até o próximo vídeo, e fui!